Boa tarde, eu estou aqui na Conceição, vim visitar a ponte que o prefeito falou que ia estar pronta dia 23 de agora de março, não tem nada pronto. Eu queria falar para o prefeito Rafael Tubarão que você é um mentiroso, safado. Veio aqui a reportagem, ele mandou o subsecretário de comunicação falar que a ponte ia estar pronta dia 23, Vinícius Lourenço, falou que ia estar pronta. Cadê? Não fizeram nada aqui, nada, prefeito, foi um mentiroso, safado. Cadê a ponte aqui? Aí vai falar que é fake news? Dona Michelle, quem construiu essa ponte aqui? Essa ponte aqui foi feita pela ajuda de todos os moradores do bairro para poder passar, porque nós estávamos sem ter o direito de ir e vir. Aí os moradores fez a ponte improvisada, mas como todos estão vendo já está tudo caindo, foi feito de bambu, de aglomerado, cheio de buraco. Várias pessoas, inclusive, já caiu aqui dentro, de bicicleta, de moto, ainda estão conseguindo passar de moto. E está caindo, olha, está vendo? Se não fosse os moradores tivessem feito essa ponte, não tinha nem como a gente já atravessar, aí ia ficar bem pior. Mas a gente precisa de urgência, porque quando chove, a água atravessa essa ponte. E como todos estão vendo aqui, já está cheio de buraco. Está tudo balançando, olha. Isso aqui está uma situação já de calamidade pública mesmo. O prefeito veio aqui fazer alguma coisa aqui? Não, aqui até agora nada. Só tem promessas e nada. Olha o tamanho desse buraco aqui, olha. Quantas pessoas já estão aqui dentro desse buraco aqui, olha. Está em situação ao extremo mesmo. E pode estar, no caso, estar com medo de acontecer o pior. Porque se cair alguém aqui dentro que não saiba nadar, não teja ajuda, um idoso, uma criança, vai ter o que a gente não deseja ninguém, né? Que é a morte de uma pessoa, de uma criança. Aí esperar essa situação para poder estar tentando fazer alguma coisa, podendo evitar esse descaso todo, evitar esse problema de salvar uma vida e fazer essa ponte. A gente só está pedindo isso há anos, está pedindo essa ponte, e nada é feito. Entendeu? Está assim, olha, no bambu, olha. Providado no bambu, olha. No ferro. Está horrível.